Música Olá malta, sejam muito bem-vindos. O Giro Aclipes nº 62 está no ar. Gossa, que é novo talento da música angolana e não tem oportunidade. Saiba que aqui no Giro Aclipes tem o seu lugar. Envie para o nosso WhatsApp o link do seu videoclip. A nossa produção avalia a qualidade técnica e se for aprovado, a Angola inteira vê o seu talento. Combinado? É a hora da primeira do dia. Começamos com o louvor Yesundé Moussanto, na voz de Ernesto Yannick. Giro o clipe. Gira, gira. 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 Amém. 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 Como é bom, como é bom. Começar o programa com um louvor de harmonia e paz. Muito bom. Este foi a Sendamo Santo de Ernesto e Anique. Hora do rap. E quem rima e contagia é uma voz masculina. Pé-X, com um som poderosa. São elas. Manda vir. Gira o clipe. Uma moça já se faz, bue. Tá querendo, mas tipo não quer. Fala não, mas tá falando sim. Anda tipo, tá seduzido. Não, maia, tá sempre clean. E ela dá boi raiva, tem cintura, manequim. Ela bebe cuca, às vezes, enquanto bebe gin. A chada pra caras, às dá uma barra, bue, deu ii. Já lhe chamam bue de nome, perguntam quem lhe come. Mas quando ela passa, mano, juro, escreve o nome. Falavam de papoito, que lhe viam na noite. Uns dizem que é feitiço, outros dizem que é mesmo sordo. E ela é bem borrada, paga a conta dela. Se fores atrevido, vais pagar as amigas dela. Um grupo de irritantes, que ri a todo instante. Mas o mais importante é que essa amigua é poderosa. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Essa amigua é poder. Ela é poder. Essa amigua é poder. Ela é poder. Tem poder na saia, minha vida é da saia branca. A rua ilumina e a famosa da família. Ela se estraga com as amigas toda noite. Deus lhe dá bênção, people fala que tem sorte. Quando tá numa, não se esquece da mamãe. Ela é poderosa, bro. E os que lhe barraram falam já que a dama é uma rua. E a disparatada quando tá na rua, dá boi show. Quando falam que a fulana falou, é o que desfalou. Ela apagou, tipo não ligou. Mas não tava lá presente e ninguém me contou. Ela só sorriu pra mim porque curtiu do flow. Disse som bom, alto em bom tom, lábios bonzons. Ela tem luz, porque ela brilha. Sim, me seduz quando ela olha. É que essa amigua é poderosa. Sim, ela é poderosa. Ela é poderosa. É que essa amigua é poderosa. Ela é poderosa. É que essa amigua é poderosa. Ela pode. É que essa amigua é poderosa. Ela pode. O que será que o Pé-X estava a descrever neste som? Parabéns. Quem vem a seguir é o Cláudio Oxai. Pio Pio. Atenção, porque é mesmo topa. Gira o clipe. Pio Pio Pio. Foi você quem pediu Pra me entregar E a doçura do teu corpo Cativou a minha alma E hoje eu vivo dependente Desse amor És uma espécie desconhecida Na alma Eu pensei que estaríamos No mesmo barco de velas Sem remos A partilhar o mesmo cigarro E o mesmo cinzeiro É assim a reciprocidade No amor E o teu sumiço Em minhas lembranças É um terror Porque... Pio, 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 pio Olha só Pio, 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 pio Porque você passou Pio, 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 pio Olha só Pio, 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 pio Porque você passou Pio, 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 pio Pio, 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 pio Por que você passou? Eu me arrependo por não ter sucesso Ou darte o meu amor Pio, tu ar de manhã Confesso que me abalou Pio, és uma espécie desconhecida No meu mar Pio, eu pensei que estaríamos No mesmo barco de velas Seguimos a partilhar O mesmo cigarro E o mesmo cinzeiro É assim a reciprocidade No amor E o teu sumiço Em minhas lembranças É um terror Por que? Pio, 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 pio Pio, olha só Pio, 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 pio Por que você passou? Pio, 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 pio Olha só Pio, 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 pio Por que você passou? Pio, 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 pio Olha só Pio, 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 pio Por que você passou? Pio, 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 pio Porque você passou O que você passou E aí, pessoal, o seu bom trabalho Foi mostrar Voltámos a Pipocar Este é o Gira Clips O programa que divulga os novos excelentes da música angolana Quando os sentimentos não são correspondidos Será que devemos forçar o sentimento Ou partir para a outra? Quem conta bem isto São os rapazes do Milongo e Mike Pinto No som Milongo Gira o clipe No som Milongo e Mike Pinto No som Milongo e Mike Pinto Me apaixonei por pessoa errada Uma filhinha do papai Ainda por cima Ela é toda achada Conhece lugares pelo mundo Inclusive Paris Coitado de mim Nunca saí do meu país Seu pai é um grande banqueiro E o meu um simples motoqueiro Estou disposto a tudo E não é exagero O que é que eu tenho que fazer Para conquistar essa mulher Meu mano me diga Só porque eu preciso saber Vou ter que fazer É Milongo e Mike Pinto Senão eu vou ficar Boa doido Boa doido Vou ter que fazer É Milongo e Mike Pinto Senão eu vou ficar Boa doido Boa doido Já não sei mais o que fazer Para lhe fazer entender Por que você não quer Por que eu não quero ser minha mulher Ela quer o rei leão E eu sou o simples cumbá Minha única opção É fazer uma macumba Ela quer o rei leão E eu sou o simples cumbá Minha única opção É fazer uma macumba Vou ter que fazer É Milongo e Mike Pinto Minha única opção É Milongo e Mike Pinto O que é que eu tenho que fazer É Milongo e Mike Pinto É Milongo e Mike Pinto Música 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 Deixa eu lembrar que gostamos de todos os estilos musicais R&B, Kuduro e Zamba, Samba, Rap, Gospel Não importa Mandou o seu videoclip e a nossa produção à prova Angolotada vai ver e ouvir o seu talento E preste atenção na número 5 de hoje Já Não Dá The Shine Loyane Gira o clipe Música 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 Eu sou a Márcia Miguel Eu sou a Angola Música 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 Eu sou a Angola 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 Música Jani Pertavira estava acompanhada de um menino Com uma voz angelical Deixa-se her na voz de GDL Abrantes Agora no Gira Clips Seja bem-vinda Na minha vida, mulher O que mais quero é te dar prazer Deixa tudo acontecer Vejo que sou uma santa Meu coração também é seu Oh, mulher Seja bem-vinda Na minha vida, mulher O que mais quero é te dar prazer Deixa tudo acontecer Vejo que sou uma santa Meu coração também é seu Oh, mulher Deixa-se her na voz de GDL Abrantes Deixa-se her na voz de GDL Abrantes Teu presidente e você Minha primeira dama Deixa-se her na voz de GDL Abrantes Governante do teu coração Deixa-se her na voz de GDL Abrantes 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que voz bonita Simone, gostei de ouvir Houve uma sintonia agradável Estou o máximo Sem mais demoras Vem aí amor na voz de Paulo Dubai E aí 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 Quem mostra a vós caminho longe Quem mostra a vós caminho longe És caminho pra Santo Amém Quem mostra a vós caminho longe Quem mostra a vós caminho longe És caminho pra Santo Amém Suda, 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 desde a terra sana, Klau. Acelero lo pito, reacumbungue, acelero lo vive, cuida chame. Acelero lo pito, reacumbungue, acelero lo vive, cuida chame. Acelero lo pito, reacumbungue, acelero lo vive, cuida chame. Acelero lo pito, reacumbungue, acelero lo vive, cuida chame. Acelero lo pito, reacumbungue, acelero lo vive, cuida chame. Transcrição e Legendas Pedro Negri Yes, sir, teves. Aqui vai mais um recado. O Gira Clips é para os talentos de todas as províncias de Angola. Atenção! E também é para todos os estilos musicais, cantados em diversas línguas. Então não perca mais o seu tempo. Gira o clipe. O Gira Clips é para os talentos de todas as províncias de Angola. Eu consigo ver a tua alma Sorrindo para mim, deixando meu coração em chamas. Eu vou gritar bem alto para o mundo ouvir e saber Que eu amo você. Não te troco por nada e por ninguém. Eis a razão da minha vida. Doce mulher, não vou te largar nunca. Vou te matar de amor Vou te matar de amor. Cada vez que olho para ti, fico muito happy, happy, happy. Eu gosto muito de ti. Nunca duvides desse moço aqui. Não sou perfeito, mas prometo nunca te decepcionar. Pode olhar no fundo dos meus olhos, vai ver que eu não estou a te enganar. Eu vou gritar bem alto para o mundo ouvir e saber Que eu amo você. Eu amo você, não te troco por nada e por ninguém. Não eis a razão da minha vida. Doce mulher, não vou te largar nunca. Não eis a razão da minha vida. Não eis a razão da minha vida. Não eis a razão da minha vida. Estamos de volta com a última parte do Gira Clips E é a hora de pipocar Porque os novos talentos de Angola merecem serem vistos mais uma vez E terem sempre o nosso apoio. Pega agora o seu telemóvel, o seu computador E siga as nossas redes sociais e deixe o seu like e o seu comentário combinado. Agora a hora de adoçar e comentar nas redes sociais. Gira aqui. Música 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 Música